Bom, então vamos lá né, fé em Deus rapaziada, hoje estamos aqui com mais um videozão aqui no canal mano Que é de como você tá conseguindo, tá baixando né, instalando aqui o Free Fire aqui no seu PC, tá mano De uma maneira aqui rápida e fácil, beleza, e é a versão mais atualizada aqui, tá ligado Tipo assim, mesmo que lance futuras atualizações aqui no Free Fire, mano, você vai conseguir baixar dessa mesma forma aqui que eu vou mostrar pra vocês, beleza Então assiste esse vídeo aqui até o final, mas com bastante atenção, tá Preste bastante atenção aqui nesse vídeo, siga todos os procedimentos aqui pra você poder tá baixando aí de boa aí no seu PC, beleza mano E não esquece de se inscrever e de dar like nesse vídeo aqui caso goste, ok A primeira coisa que você vai tá precisando fazer vai ser entrar aqui nesse site, vou deixar o link dele aqui fixado aqui nos comentários, tá mano É só você rolar esse vídeo aqui pra baixo, tá, e na aba dos comentários, clicar no link, tá, que vai tá no meu primeiro comentário, o meu mesmo fixado, beleza E também vou deixar aqui na descrição desse vídeo, ok mano Assim que você entrar aqui no site, cara, basta você vir aqui em baixar Free Fire, tá Dá um clique aqui em baixar, que automaticamente ele vai baixar aqui pra você No meu caso aqui, eu já tinha baixado o aplicativo, tá mano, que vão precisar Eu vou abrir aqui minha pasta download, ó, eu separei aqui nessa pasta aqui, tá mano A de você, assim que você baixar, com certeza deve ir pra sua pasta download, tá Só você abrir lá e executar esse arquivo aqui, beleza Se aparecer uma tela de permissão, é só clicar em sim Logo após, é só clicar aqui, ó, instalação rápida, mano Caso você queira instalar um antivírus aqui no seu PC, você pode aceitar, tá, mano No meu caso aqui, eu vou recusar Porque eu já tenho um antivírus aqui instalado já, beleza, hein E é isso, mano, basta você esperar ele baixar um pouco aqui, ó Assim que terminar, eu já volto aqui com vocês E beleza, mano, já foi baixado aqui, ó Logo após, é, daqui pra frente ele vai tá meio que instalando, tá ligado Aqui no seu PC, o emulador, mano Pra logo pra gente conseguir baixar o Free Fire, é claro, né, pai Então, é só esperar isso aqui, mano Outra coisa que eu queria falar aqui com vocês, cara É que eu recomendo que vocês joguem aqui nesse emulador Pelo menos 3 primeiros dias seguidos aqui, tá Que depois disso você pode meio que tá sumando pontos aqui no próprio aplicativo, né Jogando Free Fire mesmo Pra você poder ganhar dinheiro aí futuramente, né Na sua conta bancária, no Paypal e tudo mais, tá Então, fiquem ligados aqui nesse emulador, mano Esse programa aqui é muito bom, cara Bom, já foi instalado aqui, mano Agora, como você pode ver, já tá iniciando aqui o launch, tá, cara Só você esperar essa aposentagem aqui, mano Assim que ele terminar, ó Automaticamente ele vai te jogar pra essa tela aqui, tá, mano Da LD Store, tá Pra você poder baixar o Free Fire aqui e tudo mais, tá Automaticamente ele vai começar a baixar aqui pra vocês, tá Caso você não consiga baixar por aqui, mano É só você vir aqui novamente em Home, ó Aqui na tela principal Clicar em Apps do sistema, tá Aí logo pra você clicar aqui É só clicar aqui em Play Store, mano Que automaticamente vai abrir aqui a Play Store aqui pra você, tá Bem de boas Aí você aqui pode iniciar uma sessão com uma conta sua aí do Google, beleza Pode ser mesmo que você utilize aí no seu telefone, cara Caso ele peça pra você confirmar pelo telefone, só você confirmar, né E entrar normalmente, beleza Assim como você entra no Android, você deve fazer pra poder entrar aqui também, tá Ó, já terminou aqui, já, ó Automaticamente ele vai terminar aqui pra você Só você dar um clique aqui em iniciar, tá Ele vai abrir a tela aqui do Free Fire aqui, ó H Arena Como vocês podem ver, tá Espero que tenha entendido, tá, mano Caso você não consiga baixar diretamente pelo aplicativo da LD Store É só você abrir o seu Google Play Store, tá Normalmente Ó, aqui ele tá pedindo pra atualizar Aqui, ó, é até mais fácil aqui que ele mandou atualizar Que aí eu vou ensinar pra vocês passo a passo como é que você faz, ó Dá um clique em iniciar a sessão Ele vai verificar as informações aqui, ó Aqui você aluga com uma conta sua aí, tá Com o e-mail seu aí, beleza Pode ser mesmo que você utilize no seu telefone, tá Eu vou alugar aqui com o meu rapidão, já volto com vocês Aí, bom, talvez ele peça pra você confirmar pelo telefone, né, mano Assim como eu tinha dito Aí, assim que você confirmar pelo seu telefone Você vai conseguir entrar aqui na sua conta bem de boa, beleza Lembrando que pode ser mesmo que você utilize no seu telefone aí, tá Mesma conta do Google Aí eu vou dar um clique aqui em atualizar, tá, mano E vamos lá, cara Só a gente esperar aqui, beleza Enfim, cara Só pra relembrar vocês Caso... É, você não consiga baixar aqui pela LDStory, tá É só você vir aqui em Home Apps do sistema E abrir diretamente a Google Play aqui, tá, mano Pra você poder colocar sua conta lá do Google, né Como eu mostrei pra vocês ali E confirmar pelo telefone e tudo mais Que você vai conseguir baixar o Free Fire, ok E é isso, né, cara Porque de vez em quando eles estão sempre mudando o sistema, né Às vezes você tem que baixar diretamente do Google Às vezes no app da LDStory Então... Só pra deixar vocês avisados aí Pra não dar ruim, né, cara Pra você conseguir entrar de jeito de outro, é claro Então vamos lá Já tá acabando aqui de baixar, ó E lembrando, mano Mesmo que lance futuras atualizações aqui no Free Fire, tá, cara Você vai poder baixar Dessa mesma forma que eu tô mostrando pra você, beleza Numa atualização futura aí que eles colocarem aqui, ok Então vamos lá, ó Já tá abrindo aqui, ó A Garena E é isso aí, pai Já tô conseguindo entrar aqui no Free Fire Bandbus, tá Só tá baixando algumas coisinhas aqui adicionais Logo, a gente já vai conseguir entrar aqui no last Já Bandbus aqui, ó E bom, como você pode ver Eu tô aqui na tela principal Só a gente dar ok, mano Aqui você pode logar com a sua conta do Google Normalmente aqui, tá Segundo você faz no telefone Do Google, não Do Facebook, né No caso No meu caso aqui eu vou entrar como convidado Que é só pra mostrar pra vocês que tá rodando Bandbus aqui, ó E pra ser um pouco mais rápido aqui o vídeo também, tá Então vamos lá Um voluntário quanto a coragem É isso aí, paizão Mano, espero realmente que tenha curtido Esse vídeo aqui, tá Caso você esteja curtindo, né Eu peço que você deixe um like E se inscreve aqui no canal Se não for inscrito, mano Ative o sininho pra não tá perdendo os próximos vídeos Que eu estarei trazendo aqui pra vocês aqui no canal, né Eu sempre trago novos emuladores aqui, tá E algumas dicas aqui, né Pra melhorar a sua jogabilidade do seu Free Fire Aqui no seu PC e tudo mais Então se inscreve aí, né Deixa um like E compartilha esse vídeo aqui com um amigo seu aí, né Que quer saber como jogar Free Fire aqui no seu PC Mas não sabe como E é isso aí, né, pai Desse jeito aqui ele vai conseguir jogar junto contigo, beleza? É isso aí, ó Vamos que vamos aumentar, mano Ixi, apertei a tecla aqui Que não era pra apertar, velho Ó, beleza Aqui a gente vai poder saltar do avião, mano Vamos pular Clicando no F aqui a gente pula Bem de boas Se a gente apertar o CTRL aqui no tecla A gente consegue controlar a mira, tá E tudo mais Apertando F que novamente a gente vai caindo aqui, mano E basicamente é isso, ó Vamos Tentar cair aqui, mano Nessa área aqui mesmo, tá ligado? E eu só vou jogar um pouquinho aqui Só pra mostrar pra vocês, beleza? Que realmente tá rodando bem de boas aqui, ó Acho que já vai ter play aqui por perto já, cara Vamos entrar aqui, mano Pegar algumas coisas aqui, ó Opa Vamos tentar matar alguém, cara? Ó, seguinte Você apertando CTRL novamente E clicando aqui Nesse íconezinho Você consegue jogar em tela cheia, beleza, mano? Aí depois clica em CTRL de novo Pra você poder Me controlar a sua mira aí Do personagem e tudo mais, tá ligado? Enfim, mano Basicamente esse foi o vídeo, tá? Espero que realmente tenha curtido, cara Só vou mostrar pra vocês como baixar E instalar o Free Fire aqui no seu PC mesmo, tá, mano? De uma maneira rápida e fácil aí, beleza? E a versão mais atualizada aqui, tá ligado? Lembrando, mano Que eu vou trazer mais dicas aqui futuramente, tá? E novos emuladores aqui, tá? Meio que configurando eles e tudo mais Melhor sensibilidade e tal Pra você poder jogar, movimentar aí Meio que conseguir subir capa no spray, né, mano? E tudo mais Enfim, cara Basicamente esse é o vídeo, tá, mano? Espero que tenha gostado mesmo Lembrando Que o link pra você poder estar baixando o emulador Vai estar fixado aqui nos comentários, tá, mano? Vai ser o primeiro comentário Meu nome fixado, beleza? Só rola esse vídeo aqui pra baixo E na aba dos comentários, cara E clicar no link, né? Pra você poder entrar no site Pra poder estar baixando aqui bem de boas, mano Não se esquece aí de compartilhar com um amigo aí também, tá? Que você conhece aí, né? Que quer jogar Free Fire no PC junto contigo Mas não sabe como Deixa o likezão aqui nesse vídeo, mano Se inscreve aqui no canal Se não for inscrito, ativa o sininho, tá? Pra não perder os próximos vídeos que eu estarei Trazendo aqui pra vocês aqui no canal E é nóis, né, meu parceiro? Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima, mano Valeu, falou e fui Tchau, parceiro Tamo junto, pai e fé Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti